Música O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados do Censo Agropecuário 2017. O levantamento é uma fotografia do dia 30 de setembro de 2017, quando foram registrados 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, que ocupam uma área total de 351 milhões de hectares. Nós tivemos um aumento de estabelecimento em relação ao censo passado, estabelecimento com área, com aumento considerável de área, principalmente na região norte e na região centro-oeste, que são áreas de fronteiras. E nos demais estabelecimentos, uma redução considerável de pessoas ocupadas, tanto com laços de parentesco como produtor, como pessoal como um todo. E teve um aumento da contratação de pessoas através de empresas, de empreiteiros, de cooperativas, a partir de terceirização de pessoas. Aumento de mecanização, aumento de irrigação, aumento de plantio direto, aumento de produtividade em geral e uma nova caracterização da agricultura familiar num novo universo. O que a gente apresenta de agricultura familiar, na realidade, não é o total da agricultura familiar. É o perfil da agricultura familiar que atende aos critérios da lei, quer dizer, aquela parte da agricultura familiar que serão atendidas pelas políticas públicas para a agricultura familiar. O produtor envelheceu e houve um aumento da participação da mulher na direção do trabalho, tanto diretamente como em direção compartilhada. Não é que aumentou o número de mulheres no campo, aumentou o número de mulheres na direção direta dos trabalhos do estabelecimento. O Rio Grande do Sul ocupa o quarto lugar com 365 mil estabelecimentos agropecuários. Alencar Rugeri, o que esse número representa para o Estado, para o Rio Grande do Sul e para o trabalho de extensão rural aqui em Emater? Para nós esse número é fundamental porque qualifica, quer dizer, nós temos uma informação qualificada, com uma metodologia bem esclarecida do que são esses números. Então, para nós, que trabalhando na extensão rural, quanto maior a qualificação dos números e das informações, melhor o resultado do nosso trabalho. Para a extensão rural é fundamental porque nós trabalhamos com uma metodologia de famílias. Eu e o IBGE trabalhou com uma metodologia de estabelecimentos agropecuários. Então, nós temos alguns estabelecimentos, tem mais de uma família. Então, são metodologias e em cima disso você pode tomar um direcionamento das atividades que a Emater trabalha para o campo. Então, conhecimento e informação a serviço da extensão rural. No momento que você planeja e toma uma decisão, é importante tomá-la com informações. E agora nós temos informações mais concretas, mais ajustadas para sermos assertivos na hora de tomar uma grande decisão e atuar no desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa grande missão. Então, com base, com informação, com números que agora serão esmiuçados e a partir dali traçar estratégias importantes para o nosso trabalho, que é fundamental para o Estado como um todo.